Fala pessoal, beleza? Vou passar um recadinho bem rápido aqui, tá? Caso você tenha parado aqui nesse vídeo porque seu equipamento estragou e precisa de algum reparo, acesse o site www.gtecinf.com.br Eu vou deixar aqui na tela e vou deixar também na descrição desse vídeo, tá? Esse é o nosso site oficial. E além de mostrar a unidade mais próxima de você, também tem a fila de cada unidade. Mais ou menos quanto mais demoraria para consertar o seu equipamento, tá? Você também consegue algumas respostas no nosso FAQ, dentro do site, ou até mesmo conversando com o nosso atendente pelo WhatsApp ou através do nosso telefone 0800 444-4343, tá? Bem rápido, tranquilo, bem fácil. Tudo lá no site, certo? A gente trabalha de segunda a sexta-feira, em horário comercial, certo? Das outras 18 horas. E tem mais uma coisa. Em alguns casos a gente consegue passar uma estimativa, tá? A estimativa do valor do reparo, certo? Isso lá pelo WhatsApp, beleza? Agora você pode seguir o vídeo, valeu. Fala pessoal, beleza? Galera, o formatinho novo aqui, ó. Aliás, equipamento novo, se liga, ó. Ó, ó, ó. Uma Oslo, mano. Olha isso. Apesar de eu ter ido no Paraguai e não comprei ela lá, tá? Eu comprei na Amazon, tá? Acho que ela vem importada, nem sei. Mas enfim, comprei lá. Putz, é gostoso segurar ela, porque esse celular é tão difícil. Há tantos anos eu gravo com celular. Bom, eu ia fazer uma coisinha de vinho aqui, né? Mas enfim, a cidade tá bem parada, ó. Tô aqui saindo. Parabra de tudo sujo aqui ainda, né? Da viagem que a gente foi lá pra Foz do Iguaçu. E essa é o início de mais um vídeo, né? Que eu estou indo para Uberlândia, tá? Uberlândia pra entregar aqui, ó. Deixar os equipamentos, né? Deixar tudo lá, né? Tô saindo agora, são 5 da manhã. Vocês vão conseguir ver ali no painel, ó. Mas 5 e 19 da manhã, tá? Saí de casa 5 e 10, mais ou menos, né? 5 e 5, ó. 5 e 8, mais ou menos, tá? Então tô indo pra lá pra chegar umas 9, 9 e meia, Mais ou menos, de horário. E é isso. Vocês vão acompanhar mais um dia, tá? Vou descarregar as coisas lá. Não vou desempacotar, porque ainda tem coisinhas pra fazer lá. E eu tô deixando o som ligado aqui, que beleza, né? Mas é isso, pessoal. Mais um dia, tá? De vídeo aí. Da unidade Uberlândia, tá? É pra sair bem próximo, viu? A gente já tá em fase final de entrevista. Técnicos, a gente já conseguiu. Dois técnicos capacitados, assim, que aparentemente... Meu Deus, o caminho é barulhento. Que aparentemente vai resolver o nosso problema, tá? E atendimento também, a gente tá com mais dificuldade. Atendimento é sempre mais difícil que técnico. Hoje em dia é engraçado. Antigamente era muito difícil conseguir técnico. Hoje em dia é técnico, até que não é um problema. Mas atendimento sempre é um problema. Mas vai dar certo, beleza? Previsão, abrir unidade em menos de um mês, certo? Em menos de um mês vai estar aberto. Ah, e vocês vão ver uma novidade incrível, tá? Porque eu também não vi. Ela tá pintada. Ela já tá com marcenaria. Não totalmente, mas boa parte da marcenaria. Já tá acabada a unidade. Acabada no sentido bom, tá? Não acabada de detonada, né? Acabada no sentido finalizada, tá? Ela já tá acabada. O que é excelente. Excelente, excelente, beleza? Vocês vão ver isso também. Tá bem bonita. Bem bonita mesmo. Vocês não têm noção. Ah, e sigam no Instagram, tá? Siga a unidade no Instagram. Não só a unidade de Uberlândia. Todas elas. Entra no site. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Lá tem as mídias sociais de todas as unidades. Facebook, Instagram, enfim. Tem tudo que você precisa saber. Tá no site, beleza? Isso aí. Valeu e até daqui a pouco. Se liga, pessoal. É, é. Da hora, né? Ué, essa câmera é muito da hora de gravar com ela. Muito portátil. Pessoal, depois eu mostro lá fora. Tá, eu vou tirar foto e tudo mais. Cheguei já faz um tempinho. Subi tanto telhado. Ai, meu Deus do céu. Coisa que a gente não faz, né? Eu não tenho medo de altura. Eu só não gosto de subir as coisas por risco de cair, entendeu? Eu não tenho medo de altura. Pra mim é tranquilo. Mas, né? Ah, você tá... Ah, tem risco de cair, né, irmão? Meu irmão. E eu tive algumas experiências quando eu era novo. Não comigo, mas com vizinhos, né, Davi. Quando eu era moleque, sabe? De... Ah, o pai de uma amiga minha, por exemplo, foi subir no telhado pra ajustar uma antena. E caiu e ficou... Virou vegetal. Literal, tipo assim... Sei lá, deve ter uns 10 anos, 9 anos, sabe? Isso me traumatizou, sabe? Eu tinha outro vizinho também que caiu, que quebrou a costela e tal. Não sei o que. Ele me traumatizou. Não tem medo de altura, mas ele me traumatizou. Aí, o mar fez, subiu no telhado lá pra ver. Tivemos um problema já. Já estamos com outro problema, né? Que eu não tinha conhecimento. Na verdade, o telhado... Deve ser trocado. O telhado tá muito velho, muito velho mesmo. E eles não fizeram vistoria no telhado. E nem eu também, obviamente, né? Quem que vai fazer vistoria? Eu tive um problema parecido na unidade do Bueno. Que as telhas estavam todas furadas, sabe? Pingando lá dentro. Tava uma porcaria. Aí, a imobiliária foi lá, trocou tudo, né? O dono, na verdade, trocou tudo não. Mas trocou todos os telhados que estavam ruins. Aqui, é tudo. Já falei que é imobiliária. Já falei que é imobiliária. Eles estão arrumando coisas aqui ainda. E a imobiliária já vai mandar um prestador de serviço pra ver. O próprio Gilmar mesmo, ele faz. Já fiz o orçamento com eles. Se por acaso a imobiliária não quiser resolver, eu vou ter que resolver. Vou ter que pagar, vai ser mais dinheiro. Não tem como. Mas vamos ver se eles conseguem resolver, tá? Vamos ver se eles conseguem resolver. Olha só, tá muito da hora, ó. Se liga. Tá muito da hora. De verdade, tá muito da hora mesmo. Tá muito bonito. Muito bonito mesmo, sabe? Detalhe branco aqui em cima, ó, do telhado. Tá vendo aqui, ó, esse detalhezinho. A cor azul, a princípio, ficou uma cor mais clara. Aí eu falei, não, coloca mais escura aí. A cor da pintura mesmo, né? Pra combinar com a CM, né? Com a CM aí, ó, pra combinar com ele. Certo? Aí pintou de novo. Ficou outra vida, tá? Vamos lá ver como é que tá pra vocês. Se deixarem, né? Porque estão batendo aqui, fazendo muitas coisas, tá? Ó, pessoal, aqui, ó. Recepção, né? Entrada. Alguns erros, né, que foram cometidos aqui. Vai ser corrigido já. Pode sair, pode sair. Alguns erros foram cometidos aqui, mas vai corrigir já. Esse é o de menos também, tá? Que, na verdade, foi uma falta de comunicação, tá? É minha também, até mesmo com o Gilmar, tá? Lembrando, né? O Gilmar, né, que acabou de sair aqui agora. Ele quis, já fechei coisa de vida, foi tudo com ele. Aí eu acabei esquecendo de comunicar pra ele que a porta de abertura, ela devia ser ao contrário, não aqui. Ela devia começar aqui. Por quê? Porque essa porta de aço aqui é motorizada e ela não tem no brake. O que os caras fizeram? Às vezes tem uma portinhola, que lá em Goiás é normal colocar no brake. É mais prático, vamos dizer assim. Aqui não, tem uma portinhola. Porque se acabar a energia, abre a portinhola na chave, né? Aí, com esse correntinho ali até abrir, vai subindo ela. Caso acabar a energia. E acabou sendo um erro, né, de comunicação, porque a portinhola ficou lá onde o vidro tá travado. Então, ou seja, né, a portinhola não serve pra nada. Aí já vão inverter o vidro, tá? O Jumar já viu com o vidraceiro, vão invertir. Fechei com ele, mas obviamente o que faz, é um outro precisador de serviço. Outros detalhes também, né? Mas eu tô falando só os problemas, pessoal. Aqui é o telhado, né, que vão resolver. Agora a porta, tomada aqui, ó. Isso também foi um... Acabou esquecendo, né? Tem tomada, tem que colocar tomada aqui. Então vai três, duas tomadas aqui, vamos ter que fazer. E um erro meu, na verdade, que foi o cano que vem aqui pra colocar o filtro, né? Porque a gente tem um lugar de filtro aqui pra colocar, certo? Ó como precisa dar esse barulho ali. Eu tô arrumando as portas, tá? Porque as portas são bem ruinsinhas, bem ruim. Estão reformando algumas, trocando a fechadura e tudo mais, certo? Era pra estar pronto tudo isso aqui. Mas eu entendo perfeitamente que esse sem previsto, tá? Tem problema, não tem jeito. Toda obra, assim, atrasa, sabe? E de verdade, apesar disso tudo, o Gilmar tá ajudando demais pra conta, sabe? De verdade, assim, a gente até riliou já um pouquinho, né? Mas não tem jeito, né? Sem rili, não tem como. Mas, assim, ele tá ajudando pra caramba, tá? Outra coisa também, né? Que essa pintura aqui, ó. Tá vendo essa faixa azul? Isso aqui não é o padrão, né? A faixa azul, ela fica aqui em cima. Em cima desses, dos aparadores, até o armário, tá? O Edmar, que é o marceneiro, ele trouxe só isso aqui. Eu acho que ele acabou não cabendo no carro, né? Não poupou tudo no carro. Então, ele trouxe só essa parte. Tá faltando o balcão da frente. Tá faltando os aéreos, né? Que são esses armários. Eu acho que ele vai trazer amanhã. Mas já melhorou bastante, né? Vai ter um L aqui também, tá? Aqui são três posições de atendimento, apesar que serão dois técnicos só. Três posições. Aqui, ali, ele vai no canto também, tá? E junto com esse aqui, onde fica a máquina de solda, certo? Máquina de solda e algumas ferramentas aqui, além dessas palmeias e tudo mais. Aí, recado bem rápido aqui pra vocês, tá? Eu vou ler algumas coisas aqui, porque senão eu vou acabar me perdendo. Pessoal, é o seguinte. Esse mês, a gente tá em promoção aqui na Gtech Informática, tá? Promoção pra quem enviar ou trouxer algum equipamento que tenha estragado pra gente fazer o reparo dele, certo? São descontos separados, tá? De cada unidade. Então, vamos lá, ó. Unidade Brasília, tá? Tem desconto de R$60,00. Sim, exatamente. Mandou o equipamento ou levou o equipamento e aprovou o serviço. Se der certo, tiver sucesso no reparo, R$60,00 de desconto para quem enviar ou levar equipamentos para a Unidade Brasília. Unidade Goiânia, tá? Qualquer uma das duas. Goiânia ou Vila Nova. R$40,00 de desconto, beleza? Unidade São Paulo e Barueri, né? São Paulo, o estado de São Paulo, mas São Paulo e Barueri, R$30,00 de desconto, certo? Ó, esses descontos são válidos para equipamentos que forem aprovados e reparados, tá? Tiver sucesso no reparo, beleza? E outra coisa, né? Pra validar essa promoção, tem que ter uma situação, né? Tem que validar essa promoção. Quando você falar com o atendente, seja no balcão ou seja no WhatsApp lá, se você mandou o equipamento, a contábil vai ser por WhatsApp ou ligação, o que seja, tá? Quando você falar, você vai falar o seguinte código da promoção, tá? Edição, coloca aqui, GG, volta a gravar em 2022, tá? O 2022 tá quase acabando já, metade do ano pra venda, mas volta a gravar em 2022, beleza? Ó, lembrando, tá? Se você enviar ou deixar o equipamento, é esse mês em qualquer uma das unidades, beleza? Avisado, agora segue o vídeo. Eu vim até com antecedência, tá? O Edmar, eu não vou estar aqui, né? Mas o Edmar vai vir. E eu vim com antecedência pra quê? Pra ver o que que tá faltando aqui da parte de marcenaria pra falar, ó, isso aqui tá errado, tem que furar aqui, isso aqui tá certo, tal, por exemplo. Uma coisa que eu já vi, as colmeias. Essas colmeias aqui, elas têm que ter divisões, né? Porque senão fica muito amplo, então tem que colocar. Eu não sei se ele vai trazer depois, se não trouxe, entendeu? Mas eu já vou falar pra ele, ó, tem que colocar as divisões aqui, né? As colunas, tá? Porque senão, desse jeito aqui fica muito amplo, muito aberto. Ali, ali ainda tá menor, né? Porque a diferença de larga no seguinte, deve ter, sei lá, uns 70 centímetros, 80 centímetros de distância, né? Ali tem uns 50, mais ou menos. Ainda vai, né? Mas aqui é muito amplo, muito grande, tá? Mas, ó, o teto, né? Outra coisa também que tá maravilhoso, tá? Eu queria chapas maiores, mas aqui eu gostei, tá? Não foi problema, certo? Da recepção, já falei com o cara do adesivo também, ele vai vir aqui, tem o GTEC ali em cima. Aqui teve um pequeno erro também, mas estrutural, nada demais, que é o quê? Geralmente, o GTEC, a logo, fica bem aqui, né? Mais embaixo, tá? Na altura, assim, deu um 80 de altura, mais ou menos. Aí tem a porta, porque a porta, ela só veio pra cá, né? Ali não tinha como, tá? Que ali é sustentação. E coloquei, não sei porque eu não coloquei aqui, mas ok, né? A porta é aqui, então não vai ter como colocar o GTEC informático aqui. Vai ter que colocar em cima, então vai ser a logo um pouquinho mais alta do que as normais, né? Do que a gente coloca nas outras unidades. Se bem que barueri também é em cima, tá? Barueri e a GTEC é em cima. E aqui também os adesivos, né? O cara vai vir hoje. Aí vai vir adesivo aqui e vai vir adesivo aqui. Essa porta aqui, pessoal, eu não coloco adesivo, tá? Eu não coloco adesivo nela. Por quê? Porque eu considero uma questão de segurança. Porque se colocar adesivo nela, a pessoa de fora não vê de dentro. Então, sei lá, vai entrar alguém aqui, né? Aí passa as coisas aí, nem de fora tá vendo aqui. Acaba sendo, por segurança, eu prefiro deixar a porta transparente mesmo, tá? Mas é isso, ó. Aqui não deu pra fazer, né? Acho que eu já tinha falado também. Não deu pra fazer direto o vidro, que eu queria que fosse direto. Só que aqui tem uma coluna de sustentação. Aqui é uma sustentação, então não tinha como quebrar isso aqui. E deixou essa parte, tá? Ok, faz parte, né? É a iluminação, né? Ó, bem iluminado. Bem iluminado mesmo. Tá, tá, bem bacana aí. Outra coisa que tá acontecendo agora, né? Tudo ao mesmo tempo aí. Pessoal, eu não vi quanto tempo que eu tô com a sala ainda. Mas acho que deu um mês já. Acho que deu um mês, tá? Tá quase tudo pronto, né? São pequenos detalhes aí que eu imagino duas semanas pra terminar tudo, né? Mas aí o rapaz da câmera tá vindo hoje. A internet vai ter que voltar aqui porque o Gilmar passou o fio. E acabou que a pontinha ali não deu certo e tudo mais. O cara vai ter que vir pra instalar a internet de novo. Já solicitei também. A Laura, na verdade, solicitou. Aí o rapaz da câmera já tá instalando. Já chegou aí já. Vai começar a instalação hoje. E também dos adesivos, tá? Que são outros processadores que estão faltando ainda. Beleza? Mas tá aí. Ah, ar-condicionado instalado também, ó. A belezinha. Esse que é 18 mil BTUs, né? Pra essa sala que é bem maior. E essa aqui é a metade. É 9 mil BTUs, que é só essa salinha bem menor aqui. Tá? Então, também já tá instalado. Tem que puxar o dreno. Dreno não tá certo ainda. O dreno vai ter que puxar por dentro da calçada ali pra sair pra rua, tá? Mas também são pequenos detalhes. Mas agora o principal é teto. Tem que resolver essa questão do teto. Porque é um problema sério. Tem infiltração danada, ó. O Gilmar ainda teve problema o quê? E o que atrasou bastante, tá? Eu entendo isso aí. Porque, ó. Essa parte aqui, pessoal. Olha o que colocaram ali. Colocou o azulejo também, né? Colocou o porcelanato. Por quê? Porque essa parede aqui, tudo que passava nela, estufava. E sem contar, ó. Até o próprio banheiro, ó. Dá pra ver aqui. Isso aqui é tudo do teto, ó. O banheiro tá amarelado, tá vendo? Ele já pintou isso aqui, né? De acordo com o que ele pintou umas duas, três vezes já. E amarelo de novo. Por quê? Porque tá dando infiltração. O teto tá uma porcaria. E aqui ele teve que colocar esse porcelanato justamente por causa disso. Porque ali atrás, né? A calçada ali atrás, ela vai aqui mais ou menos, ó. Aqui. Vocês lembram que no começo tinha uma torneira aqui? Tinha um cano de uma torneira? Então, a torneira que tá aqui dessa altura, tá no chão lá do outro lado. Daí eles passaram por fora um cano, tá no chão, pra vocês terem ideia. Então, até aqui tem calçada, né? Tá calçada. E daqui pra baixo é terra. Então, o que acontece? Estufava. Por quê? Porque dá infiltração, dá água e tudo mais. Aí colocou isso aqui. Aí aparentemente resolveu, né? Mas teve que colocar um porcelanato aqui. Não queria, né? Mas teve que colocar pra não ter problema. Certo? E é basicamente isso, né? Agora eu vou falar com o Edmar, né? Com o Marcineiro. Explicar pra ele, ó. Isso aqui, não sei o que, não sei o que, ó. A sala, pessoal. Não sei quem vai estranhar, né? O teto, né? Olha lá. O teto ali, né? Meio torto, né? Aqui torto, sabe? Não tem alinhamento. Porque a sala não tem alinhamento. A sala é bem zoada. É bem zoada mesmo. Não tem alinhamento nenhum. A outra coisa que ele fez também legal, tá? O exaustor já tava aqui, só que agora ele colocou tomada aqui, ó. Que joga pra dentro ou pra fora, tá? Não pretendo usar isso aqui no dia a dia. Mas vamos supor, né? Sei lá. Subiu poeira, né? E precisa tirar essa poeira daqui do laboratório. Sei lá. Limpou alguma coisa, subiu muita poeira. Liga ali pra fora, né? Vai jogar pra fora. Ou então, usou a máquina aqui. Pega essas placas de vírus tudo mexida, futricada aí. Os caras metem fluxo adoidado nela, né? Vai lá, sobe uma fumaça, liga ali pra tirar a fumaça, né? Isso ajuda também um pouquinho, beleza? É basicamente isso, tá? Eu volto pra filmar daqui a pouquinho, mais um pouquinho. Agora tem que ver a questão de geladeira, medo e tudo mais, tá? Mas eu já vou resolver isso aí certamente hoje também, beleza? As coisas estão evoluindo aqui já, tá? Já passou do meio-dia. Acabou de passar do meio-dia, na verdade. O pessoal do DVR já tá aí, ó. Instalando as câmeras, né? O DVR, central de alarme também, tá? Aqui também, né? As câmeras já estão instaladas já. Não sei se vai dar pra ver. Pessoal, tô aprendendo a mexer nesse Oslo, tá? Talvez eu dê umas vaciladas. Mas lá, o sensor de presença, a câmera. As câmeras lá de fora, que é um pouco mais difícil, porque a parede é bem grossa, né? Ó, colocou o sensor, colocou até o lugar certo. Achei que ele ia colocar no lugar errado, tá? Mas não pode ser ali, né? Porque vai dar pra ver o reflexo aqui do vidro, né? Então, realmente colocou no lugar certo. Ali a câmera. Outra câmera aqui. Será que vai dar pra ver aí pra vocês, tá? Aí mais coisa ali, ó. Um cantinho também, tá? Mais um sensor, mais uma câmera. Certo? Essa parte eu não mostrei naquela hora, porque o rapaz da porta tava aqui. Mas já colocou a porta. Gostei bastante do acabamento do cara, tá? Ele não colocou aqui no canto, agora que eu vi. Ele não colocou o acabamento aqui. Acho que não vai, né? Mas deveria ir, né? Porque a dobradiça dá. Acho que ele esqueceu de colocar o acabamento aqui, ó. O acabamento da porta, no cantinho. Mas eu gostei bastante desse acabamento dele. Tá? O cara, assim, parece bem detalhista, assim. Gostei. Tá? Colocou porta de madeira mesmo, né? De compensado. Madeira. Não foi de drywall, que eu achei que ele fosse colocar. Vai pintar essa porta de branco. Certo? Ele já consertou essas portas aqui. Estão bem destruídas, né? Cortou elas e tal. Instalou tudo. Vai trocar a maçaneta. Do banheiro também. A gente tá com problema no vaso. Comprou o vaso com defeito. Então vai fazer a troca dele. Aí ele tá vazando um pouquinho ali. Ele tá meio ovalizado, parece. A parte de baixo do vaso aí vaza. Mas ele vai trocar isso aqui. Tá? Bom, basicamente isso. A parte de energia tá separada. A sala aqui, o registro. O relógio ali, o relógio. Ó, como é que ficou a sala. Ah, mudamos o balcão também. Já colocamos meio que na posição correta. Já desci as coisas que eu trouxe do Paraguai. Tudo aqui. Mas não vou gravar o vídeo agora. Porque não tem nem como tirar das caixas. Tá? Depois eu vou colocar na mesa. Montar o microscópio. Mas não vou fazer nada disso por enquanto. Tá? Não tem por que fazer isso não. Beleza? É... É isso. Tá evoluindo. Tô esperando o rapaz do adesivo. Tá? Ele vai vir hoje aqui pra instalar o adesivo. E já fazer o adesivo ali daquela parede. Né? Daquela parte azul em cima ali. Que tem as frases, né? É... As lindas e maravilhosas frases da GTEC. Tá? Então, tô esperando ele vir aí pra fazer isso também. Mas é basicamente isso. Né? Da minha parte aqui meio que é só isso, né? Eu tô esperando também... Ah, o rapaz da internet. Porque acabou tendo um problema aqui, ó. Pra passar o fio. Então vai ter que vir aqui fazer outra ponta da conexão da internet. Tô esperando também. Talvez eu não consiga vê-lo hoje. Eu queria muito que as câmeras ficassem prontas antes de eu ir embora. Porque eu já deixo tudo configurado. Deixo tudo certo. Tudo configurado. Dependendo. Eu consigo até configurar a internet delas, né? Se eu configurar a internet delas, eu já consigo fazer o acesso remotamente. Não precisa nem estar aqui. Deu jeito, eu vou ficar aqui um tempinho. Ah! Outra coisa chegou também. Que eu não tinha visto. Ah, primeira coisa, né? Outra coisa também. Trouxe essas lâmpadas. Tá? Pra colocar aqui, ó. Essas lâmpadas, pessoal. Sobrou. Tava sobrando lá no Bueno. Então, vou colocar aqui. Eu acho, como o balcão de reparo mesmo é daqui pra lá, né? Eu acho que as três lâmpadas vai dar aqui. Então, deu a continha, né? Tem três lâmpadas sobrando. Vou instalar essas lâmpadas aqui pra ficar mais claro. Certo? Vai ficar show de bola. E outra coisa que chegou também foi o All in One. A gente usa o All in One na recepção. Certo? Então, já trouxe esses All in One pra cá. Hoje, pra mim, é uma terça-feira. O Edmar ficou de vir na sexta. Não vai vir amanhã, não. Vai vir na sexta-feira. Ele tava procurando pra achar material. Então, vai vir na sexta-feira pra finalizar a parte de marcenaria, tá? E colocar o armário, né? De fora a fora. O armário vai ser seis... Aqui tem seis metros, pessoal. Então, vai ser seis metros de armário. Nessa parede que eu não vou colocar armário, tá? Porque seis metros aqui de armário já é muita coisa. Sem contar prateleira, né? Que a gente vai comprar também. É outra coisa que eu tenho que olhar já, tá? Mas eu posso olhar isso depois. É bem rápido de comprar e montar. As prateleiras vão ficar aqui, certo? Nessa parte de cá. Tá? Vão ficar tudo aqui. O que mais? O que mais? E sexta-feira tá aqui o marceneiro. Aí, eu acho que eu vou vir também. Vou voltar aqui também pra não ter erro nenhum, né? Digo assim, tem um detalhezinho. Ah, tem que cortar aqui. Ah, vamos fazer aqui, sabe? Esses detalhezinhos, né? Pra fazer. E é isso, né? E é basicamente isso. Eu vou até finalizar esse vídeo aqui agora, tá? Porque não tem muito o que mostrar mais não, tá? Só as câmeras prontas, mas eu mostro depois, né? Tudo finalizado. Só pra vocês terem uma noção. Diferença, pessoal. Que diferença, né? Da última vez, não tem... Tem três semanas que eu vim aqui. Não, duas semanas que eu vim aqui. E tava uma baderna, né? Uma bagunça. Agora, olha como é que tá lindo, né? De verdade, pessoal. Convenhão. Vocês podem não gostar de mim. Os haters podem não gostar da GTEC. Mas, pô, ficou bonito, viu? E o pior, outra coisa, né? Veio um fã aqui, né? Veio um Vinícius, que a gente chama. Acho que é Vinícius. Acho que é. Vinícius veio e entrou, né? Aí entrou meio de dia sem pressa, que é prestador de serviço. Aí, ele já me viu, já não sei o que. Eu passei aí, vi o ser filmando e tal. Com fã e tudo mais. Aí veio falar das tretas. Não, a primeira tretada que eu vi sua foi do policial civil lá. Você foi pra delegacia. Eu falei, é, esse é antigo mesmo. O policial tem, pra dizer, uns três anos, já quatro anos quase. Né? Aquela treta toda lá. Mas, fã, né? Então, mais uma pessoa já falou, né? Já, ó, conheci e tal. Então, felizmente, né? Felizmente, várias pessoas conhecem a GT que admiram o trabalho, né? O cara veio perguntar se eu sou o único dono, sabe? Foi assim, mó curioso, né? Sobre as coisas. É isso aí, beleza? Acho que vou finalizar o vídeo. Se não, se eu não finalizar, eu volto aqui um pouquinho. Se não, eu já considero como finalizado o vídeo. E logo mais tá pronto, tá? Duas semaninhas só que eu não vim. Já tá isso aqui quase pronto. Falta só marcenaria. Essa semana eu já contrato pessoas pra cá, né? Pra ficar aqui mesmo, que não vai estar operacional, mas já vou deixar meio que, digamos assim, pronto, né? A contratação. Pra iniciar o treinamento, pra acostumar aqui. Vai ficar aqui mesmo sem trabalhar. Vou contratar uma pessoa pra ficar aqui e socorrer. Vai receber muita coisa, né? Tem aparador pra receber, mesa, geladeira, micro-ondas. Vai receber isso tudo. Então, precisa de alguém pra isso, né? Eu não vou deixar o Gilmar fazendo isso aí, porque não tem sentido nenhum. Eu vou contratar alguém e a pessoa já vai treinando, já vai cuidando dessas partes, beleza? E é isso. Valeu. Tchau. 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 Tchau.